Tropofonia no ar, tropofonia nas águas, tropofonia nas réuvas, tropofonia nos azulejos extremamente quadriculadamente, metodicamente posicionados. são eles os azulejos extremamente retos fazendo aquele fundo métrico para Léo Moraes ae tudo bem Léo Moraes seja muito bem vindo ao Trocopolia boa noite, bom dia, boa tarde Júlia de Napoli bom dia, boa tarde, boa noite bem vindo a nossa cápsula atemporal a espacial flutuando por aí no meio do espaço Léo, não é demais a Júlia ela é minha irmã você acredita? acredito, acredito eu não sabia, mas acredito demais, demais, que isso prazer te conhecer, Júlia muito bom, esse é o Trocofonia Léo Moraes, estamos aqui fazendo o segundo Trocofonia com Léo Moraes né Léo? pois é, segundo falando de música, falando de textos falando de poesia falando de arte sempre, é o que a gente gosta não é, Tantil? exatamente, é uma alegria te receber aqui e re-receber é, eu não sou nem mais a mesma pessoa quer dizer, ainda sou porque diz que demora sete anos pra todas as células do nosso corpo se renovarem, né? então, não foi sete anos atrás mas parte de mim já não é mais a mesma nem fisicamente eu sou mais a mesma pessoa que eu era nessa época é muito louco você está, você está na verdade mais tropofônico do que nunca sempre, sempre muito bom, Léo Moraes que alegria recebê-lo esse é o Trocofonia Elan Elan é o nome de um livro que o Léo Moraes escreveu e eu acho que as pessoas que te seguem, te conhecem e frequentam suas redes sociais já estão acostumados com aquela prosa deliciosa que você nos presenteia lá no Facebook, principalmente, né, Léo? pois é, pois é, cara o Facebook fez com que eu me descobrisse escritor, né? devo essa aí ao Mark Zuckerberg, né? quem diria? quem diria? fantástico e de fato é o seu primeiro livro e de fato a experiência da escrita está totalmente ligada às redes, né? totalmente, cara totalmente, assim eu sempre gostei de ler muito, né? mas para escrever eu sempre fui muito aquela insegurança aquela autocrítica exacerbada, né? eu não achava que eu escrevia bom e tal e o Facebook, nessa onda de você escrever e publicar imediatamente não ter aquele tempo para ler depois, no dia seguinte falar, não, que porcaria e jogar no lixo tem que se entender é, aí eu comecei a ter uma resposta assim que eu não esperava, né? e ao contrário do que dizem aí os gurus de redes sociais, né? por ironia, né? os meus textos mais longos os meus textões eram os que davam mais compartilhamentos mais curtidas que as pessoas gostavam mais indo totalmente na contramão aí eu falei assim olha, gente até que até que eu não sou ruim nisso, não não mas você tocou no ponto certo sempre o que eu achei mais legal nessa proposta é justamente isso você, o Bruno César faz isso também muito bem é assim naquele lugar onde é tudo efêmero onde as mensagens são instantâneas quando você tem a oportunidade de começar a ler algo que te prende e aí você tem o prazer de uma leitura mais aprofundada mais fixa sem rodar rodar, rodar, rodar feed, né? a rede social tem muito essa coisa da dinâmica você nunca para para ver alguma coisa e ali naquele turbilhão os seus textos fazem isso com a gente eles nos deixam assim mais quietos pois é, cara várias pessoas me falaram isso falaram assim cara, eu fico lá Facebook vendo aquele monte de coisa que as pessoas só compartilham coisa não tem tanta gente assim que de fato cria alguma coisa ali é muito compartilhamento compartilha link disso às vezes comenta a coisa que está compartilhando mas assim realmente assim um Facebook autoral redes sociais autoral não é muita gente né, cara? exatamente é uma rede social autoral esse é o Léo Moraes esse é o Trampofonia Léo, que alegria recebê-lo vamos aqui fechar esse nosso primeiro bloco com um primeiro quadro que é o Ilumina Sóis cara, eu vou escolher uma música de um parceríssimo amigão e que eu acho que essa música especificamente dele tem muito da forma como eu escrevo da forma como eu dessa coisa da crônica de observar coisas do dia a dia que é As Leis do Condomínio do Persiano que é uma música maravilhosa que ele fez ele fez a letra lendo o livro de reclamações do condomínio onde ele mora grandíssimo o Persiano também já esteve no Trampofonia vamos ouvir Convocação para a Assembleia Geral do Condomínio hoje às 19h no Salão de Festas segunda chamada 19h30 desde já agradeço a presença e a colaboração de todos muito obrigado eu gostaria de relatar terça passada no 601 o caos por lá se instalou está indescritível está insuportável são verdadeiros animais não tem escrupos não deixam ninguém dormir ninguém consegue estudar as leis do condomínio temos que respeitar tomo remédio pra dormir pressão é alta caí de cama uma vez já tive falta de ar achei que ia morrer não sei se vou suportar descer nesse prédio recém-nascido idoso pessoas em quadro pós-operatório doentes crianças que querem e têm o direito de dormir e descansar se faz necessário uma ação corretiva drástica para que o respeito seja posto em prática para todos aguardo providência imediata orador 211 o mundialismo é total meu deus pudera falam palavrões é gente moral são de baixo calão berço é fundamental eles quebraram elevador sujaram tudo não fecharam o portão o alarme não foi armado entrou bandido no prédio quebraram meu cadeado volta das três quatro da manhã uma música altíssima gritaria falta de respeito violação palavrões todo tipo de conversa descaso total com os moradores a lei de condomínio prega o silêncio durante a madrugada principalmente no prédio onde residem famílias de bem que possuem bebês estudantes que levam a vida a sério a faculdade e os que pegam trabalho às sete da manhã todos os dias a situação chegou ao limite precisamos de uma solução imediata o orador 201 a Renato construction de Covid-19 cado e Acabamos de ouvir Perciano, escolhido por Léo Moraes. Tu tem história pra contar? 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 Pra contar. História pra contar? Tu tem, tu tem 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 história pra contar? Tu tem, tu tem, tu tem, tu tem. Conta, 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 conta. História pra contar. Esse é Léo Moraes, esse é Tropofonia. Temos uma tropofonia na Rádio Afrojeto Cativa 104,5, hoje com Léo Moraes. Sim, ele mesmo, esse multipacetado artista de nossa cidade. Muito bom, Léo, que alegria recebê-lo. Que bom ter ele com a gente nesse momento pandêmico, né? E realmente seus textos são um alento, assim, já que é ali que tá o entretenimento, a informação, o descanso, o trabalho, tudo na tela, né? A tela virou esse lugar e é bom ver vida na tela. Obrigado, Léo. É igualmente, cara, assim, né? Essa turma nossa é muito boa, né, Francesca? Essa galera aqui da cena artística de BH é uma galera muito legal. Aqui no Tropofonia, quando a gente agradece, o agradecimento, ele é assim, é muito mais profundo, né? Não é uma mera convenção social, ele é um agradecimento do coração mesmo. Mas, cara, vamos falar um pouquinho desse momento, né? Um momento pandêmico complexo, fez com que vários projetos ficassem aí interrompidos. Inclusive, eu tô aqui, né, necessariamente com uma lacuna na minha vida, né? A ausência dos sessões autênticas. É, nossa, vai voltar, vai voltar muito em breve, espero. É isso que eu quero saber. Como que tá essa história? Pois é, a gente entregou o imóvel lá, né? Mas, assim, a gente já tá articulando uma volta aí em outro local. Não é, ainda não tá 100% fechado, mas tá bem encaminhado e eu tô achando que vai acontecer, sabe? Então, a partir de 2022, temos uma nova autêntica aí. E aí, sessões autênticas, com certeza, estarão no cardápio, como sempre. Maravilha, ótima notícia, ótima notícia para os belo-horizontinos que a casa autêntica não parou, não cedeu a pandemia, resistiu e sobreviverá. Isso, né, é uma alegria saber que as coisas vão sobreviver, Léo. É, é. É o que, né, a gente não pode... A única coisa que a gente sabe é que a gente não pode parar, né, né, Francesco? Isso mesmo. É, o nosso lado tá passando por um perrengue histórico aí, mas a gente vai dar a volta por cima e vamos voltar com tudo. Não, com certeza. É, de fato, uma situação, assim, que é histórica, inédita. E a gente foi ter esse embrólio político aí no meio da pandemia e... Tempestade perfeita, né? Tempestade perfeita. Mas sigamos, sigamos juntos, esse é o Tropofonia com o Léo Moraes, e ele acabou de dar o furo jornalístico aqui, é o furo jornalístico da mídia belo-horizontina, a autêntica está viva. Só no Tropofonia você fica sabendo isso. A autêntica é uma casa de shows aqui de Belo Horizonte, aqui de Minas Gerais, aqui do Brasil, pra quem tá vendo a tropofonia de outros hemisférios, que é uma referência aí na história musical da cidade, é também uma das casas mais importantes do país, quando se trata de música independente, quando se trata de artistas que estão circulando de modos paralelos, né? Aquilo que já foi um dia mainstream, e nesse novo contexto de muitas possibilidades, a autêntica sempre foi um vetor, assim, sempre foi um multiplicador, uma coisa que você via que fazia circular, né? Tava ligado ao que tava acontecendo no Brasil, né? Era essa antena. O nosso lema é esse, tipo assim, é o carinho imenso pela cena local, mas o olhar pro mundo, né? Então, é fazer essa conexão do que é produzido aqui com o que tá sendo feito no mundo inteiro, né? Então, a gente sempre teve essa pegada. O palco que os meninos tocavam lá nas sessões autênticas, os meninos, os veteranos, né? Todo mundo, as sessões autênticas, era esse momento de juntar, né, cara? A banda dos meninos que aprenderam a tocar a semana passada com o cara super experiente, que tá apresentando uma música nova ali, inédita, com o Junta Junto, de uma turma que nunca tinha tocado junto antes, e que toca. Então, era esse lugar, né? Que juntava o cara que veio lá de Londres e tá fazendo uma turnê na América do Sul junto com o menininho nada que aprendeu a tocar a semana passada, todo mundo no mesmo palco, com o mesmo som, com a mesma luz, né? Democrático até o... raiz. Muito bom. Esse é o Léo Moraes, esse é o Tropofonia. La Pergunta de Júlia Mas, então, Léo, toda vez, assim, né, que a gente tem o Tropofonia, as entrevistas, eu dou uma estalqueada nas pessoas, pra poder ver se eu acho alguma informação diferente, algum negócio assim, pra poder perguntar nessa hora. E eu reparei, principalmente no seu Instagram, que você é muito multitarefa, e aí eu queria te perguntar, como é que você saiu de uma pessoa com formação em engenharia elétrica pra poder ser agora músico, sócio-fundador da Casa Autêntica, consultor do Sebrae, gestor de cantor musical, escritor? Como que aconteceu isso? É, tem um caso muito engraçado disso, que o meu estúdio, né, que agora até a gente mudou a empresa de nome, né, mas o estúdio se chamava Pato Multimídia, e a história desse nome é essa, né, porque eu tinha estudado engenharia, aí eu larguei o curso no MEI, fui fazer arquitetura, enquanto isso eu já tocava, dava aula de inglês, fazia um monte de coisa, né, e meu pai, né, muito preocupado, aquela coisa, né, que caga o rumo da minha vida, assim, veio conversar comigo, e veio falar, né, falou assim, ó, você tem que tomar cuidado para você não ficar igual o Pato, que nada anda e voa, mas nada mal anda mal e voa mal, e aí eu pensei, eu falei assim, cara, mas nada anda e voa, e faz tudo! E aí eu comecei a pesquisar sobre o Pato, que eu acho um animal fascinante, assim, não é que ele é o único animal que ele consegue dormir só com metade do cérebro e ficar acordado com a outra metade, ele faz isso porque ele dorme nadando, então, assim, é um bicho muito multitarefas e muito versátil e muito doido, assim, e aí eu assumi que a minha missão na vida era ser igual o Pato, assim, fazer muita coisa, não ser um especialista, assim, sabe, aquele cara que... É aquela coisa, né, eles brincam que o especialista é o cara que sabe tudo sobre nada e o generalista é o cara que sabe nada sobre tudo, e eu estou mais para generalista, transito por todos, os locais, assim, né, e tal, vou beliscando uma coisa aqui, uma coisa ali, e eu gosto dessa diversidade, dessa variedade, cada dia está fazendo uma coisa diferente, né, e estamos aqui com o outro, o Francisco é outro também, que é multitarefa, né? Não, eu estava pensando isso aqui agora, eu falei assim, gente, eu sou um pato e não sabia, aí eu falei, tudo isso na minha cabeça, eu falei, que, nossa, eu também tenho esse dilema, não, tem que focar em alguma coisa, a Camila sempre fala isso, tem que pegar uma coisa e focar, e a gente está aqui fazendo tudo ao mesmo tempo agora, a ver que... Eu também não consigo, e com os seus patos, são os seus patos. É, muito bom, esse é o Léo Moraes, esse é o Tropofonia. Léo, essa questão ligada aí a empreender, né, que eu acho isso um território que, na nossa cultura, na nossa forma de leitura brasileira, é um território complexo, que a gente acabou dicotomizando os discursos, então tem uma esquerda que vai agachar todo tipo de empreendedor, uma pessoa exploradora, e tem uma direita que vai achar que qualquer tipo de direito trabalhista, qualquer tipo, é uma coisa que não deveria existir por conta dessa coisa da liberdade de comércio e por aí vai, ou seja, são essas ideologias que extremadas acabam criando esses estereótipos e aí há esse déficit, né, eu dou aula no curso de administração, por exemplo, e vejo a necessidade desse discurso dentro do curso de administração, um discurso humanista mesmo, um discurso que vai pensar aquilo de um modo diferenciado, né, e achar esse meio termo, né, eu sinto que você tem, tá nesse território. Exatamente, exatamente, assim, porque eu também tive esse dilema, assim, eu custei a sair do armário como empreendedor e de assumir, de falar que eu sou empreendedor, né, porque eu tentei resistir a esse rótulo durante muito tempo, porque, justamente por isso, por esse preconceito, né, o pessoal, não, você é empresário, não, não, empresário de jeito nenhum, apesar de eu ter dois CNPJs, não sei o que, tá, enfim, eu acho que é exatamente isso que você falou, cara, assim, a gente tem que, é, resgatar esses termos pelo que eles, pelo que eles significam de verdade, né, porque, assim, você ser um empreendedor nada mais é do que você ter uma ideia e colocá-la em prática, né, que se você quer fazer um festival e você vai lá e faz o festival, você tá empreendendo, você quer fazer um programa de rádio e você vai lá e corre a frase e monta o programa, então você tá empreendendo, você quer lançar um disco, você tá empreendendo, é, empreendedorismo nada mais é do que você colocar as coisas em prática, né, é claro que existe esse, esse estereótipo do Faria Limer, lá, que o empreendedor é um, é um mauricinho lá de sapatênis que fica querendo fazer uma startup e usa aqueles termos, aqueles jargões todos, mas não é, não é isso, né, ou não era, não era para, o termo não era para significar isso, era para significar uma coisa muito mais pautável, assim, que desde o padeiro ali da esquina que abriu a padaria até a pessoa que faz uma exposição ao ar livre, uma instalação de obra de arte no meio do parque, tá empreendendo também, então de alguma forma você tá colocando uma coisa no mundo, né, eu bato muito nessa tecla, cara, que a gente tem que usar as ferramentas, entender as regras do jogo, usar as ferramentas que estão disponíveis, porque a partir do momento que você se fecha para isso, você já entregou o jogo para eles, para os Faria Limer e tal, então não, cara, peraí, puxa aqui, vamos, vamos, bota a bola no chão aqui, vamos entender como é que esse jogo funciona, vamos jogar, se a gente discordar de alguma regra, a gente vai trabalhar para mudar, mas a gente vai jogar dentro da regra enquanto for necessário, mas trabalhando para mudar, enfim, é isso, né, assim, eu penso muito por isso, por esse lado. Assim, tem muita gente, as pessoas falam um pouco, até tem muita gente muito legal, mas que também não fala, não se assume, vamos dizer assim, como empreendedor, né, aí a pessoa está empreendendo, está fazendo altas coisas incríveis, mas não fala, não, empreendedor, não, apesar da pessoa ser um ótimo empreendedor, sim, muito bom, esse é o Léo Moraes, esse é o Tropofonia. Léo, essa história que a gente veio falando, né, sobre o que é ser empreendedor, nesse processo, né, de mercado musical, que é uma coisa, assim, que está engatinhando, se a gente for pensar, né, em outros centros mais cosmopolíticos, do mundo, a gente vive num contexto onde a música, né, entre aspas, independente, ela ainda engatinha em termos de estrutura, em termos de, né, mercado mesmo, né, de adesão, né, de, é um território ainda a ser explorado, né, um território espinhoso, aí, como que é a sua perspectiva, assim, pós-pandemia, você acha que, com essa nova internectividade, interconectividade que a gente está assistindo, isso vai facilitar, ou, ao menos, é, fomentar a música independente, ou você acha que a cena foi cortada no meio mesmo, os músicos estão falidos, e vai ser duro fazer essa... Nossa Senhora! Qual que é a sua visão? Eu sou um otimista, né, assim, assim, é um vício meu ser otimista, mas eu gosto de explicar para as pessoas também, outra confusão que fazem, que o pessoal fala, não sou nem otimista, nem pessimista, sou realista, eu falei, não, realista eu também sou, porque o contrário de realista, é, assim, é delirante, né, você não, você não compreender a realidade do momento, enquanto eu, eu acho que otimismo e pessimismo é com relação ao futuro, né, então, assim, eu sou realista, eu entendo a situação como ela é, ela é muito difícil, eu acho que a gente, a pandemia, ela, e essa coisa das lives e tal, das, eu acho que o abismo entre os artistas independentes e os artistas grandes aumentou, né, porque só quem conseguiu mobilizar a grana foram os artistas grandes, quem conseguiu fazer live patrocinada, quem conseguiu, enfim, os artistas menores tentaram, mas conseguiram muito pouco, é, é verdade, eu lembro da Tereza Cristina falando, né, a live dela era a live mais bombada, ou é ainda, né, a live mais bombada da, da, da pandemia, e ela não conseguiu uma empresa para patrocinar, né, ela, ela mobilizou milhões de pessoas, milhares de pessoas todo dia e tal, e não conseguiu, e, mas, por outro lado, cara, eu, eu vejo que, é, como nós temos uma característica de resiliência, esse mercado independente, ele é resiliente por natureza, é verdade, a gente tem essa característica, eu acho que, logo, logo, alguém vai, vai conseguir hackear essa, essa história, e vai equilibrar o jogo de novo, sabe, então, assim, essa coisa dos eventos híbridos, vão começar a acontecer, a gente está até pesquisando muito sobre isso, por causa da nova autêntica, né, e, e, e como, e como lidar com isso, né, porque a gente acredita muito na, na experiência ao vivo, como uma coisa insubstituível, mas, né, eu acho que também, essa, depois da pandemia, as pessoas já estão mais habituadas também, a consumir essa coisa, de forma online, então, achar uma coisa de juntar isso tudo, né, uma maneira, né, de juntar isso tudo, eu acho que é um caminho interessante, eu ainda vejo, não vejo exatamente como que vai ser, mas eu tenho otimismo, eu acho que, que, que as coisas, as pessoas vão achar soluções, e vão conseguir hackear esse, esse, essa história toda, como sempre, né, sempre acontece isso, é verdade, Léo, nossa, que delícia ouvir isso, não, que coisa boa, eu também gosto de, de leitura otimista, eu também sempre, tenho essa tendência, mas que maravilha, Léo Moraes, E bora, a tropafonia, na Rádio Arquim G Educativa, 104,5, hoje, com Léo Moraes, sim, ele mesmo, esse multifacetado, artista, de nossa cidade, Léo, que alegria recebê-lo, e hoje está, um dia verde, claro ou escuro? É, hoje, hoje, hoje é um dia verde, verde escuro, a história do dia verde escuro, é, como é que na, na escolinha que meu filho, estudava na época, eles não falavam segunda, terça, quarta, né, então tinha o dia, o dia amarelo, o dia vermelho, e aí, o domingo, era o dia verde escuro, lá no, no calendário deles, o sábado era o dia verde escuro, e o domingo, era o dia verde, verde escuro, então, aí eles, e ele adorava o domingo, o nono, né, então, daí que veio a história do, do nome, dia verde escuro, muito bom, uai, vamos ouvir uma do dia verde escuro, né, qual que seria aí, uma que você, uai, vamos, vamos de incrível, isso, o grande hit do disco, adoro, desfaça os punhos, abra suas mãos, abaixa a guarda, libere o vão, O inimigo não importa mais, É hora de deixar a dor pra trás, Descanse os olhos, Largue o punhal, Relaxe os músculos, Mude o canal, O inimigo grita pra ninguém, É sua boca a força que ele tem, Concentre-se e foque em tudo aquilo que você já faz, Que é tão incrível, Que é tão incrível, Que é tão incrível, Tire os sapatos, Pese no chão, Cabe um buraco, Me enterre o não, O inimigo mora em alto mar, É só mais lixo pra maré levar, Concentre-se e foque em tudo aquilo que você já faz, Que é tão incrível, Que é tão incrível, Desfaça os planos Abra suas mãos Abaixa a guarda Libere o vão O inimigo não importa mais É hora de deixar a dor pra trás No espelho está a coisa que você não pode viver sem E é tão incrível E é tão incrível E é tão incrível Acabamos de ouvir Incrível Essa música é uma delícia Ela tem uma sensibilidade incrível E ao mesmo tempo É a música que tem o videoclipe Que tem essa coisa imagética Ela foi Acho que foi Das últimas a serem compostas Do disco E aquela coisa engraçada Acho que quando eu consegui A música que eu sinto Ela é a primeira do disco Foi a última a ser feita E eu acho que ela engloba Se for uma música pra representar o disco Eu acho que ela representa bem Que legal Realmente Essa música é uma delícia Muito bom Ela tem essa coisa de Levantar estima E isso é É uma mensagem aparentemente Simples Mas que ali Você consegue achar um lugar de sensibilidade Ali pra ela Que é fantástico É da pessoa Assim É muito É Da pessoa Valorizar o que faz Sabe Tipo assim Se ver De uma forma positiva Foca Foca no que você está fazendo Que isso aí que é incrível E tal A mensagem é bem essa mesmo É verdade Esse é Léo Moraes E Léo Agora Vamos falar um pouquinho Sobre as histórias De Léo Moraes A gente Sempre tem aí O prazer De ler essas histórias Ali No Facebook E aí Fica essa Coisa assim É um desejo Da audiência Aqui sabe Léo A gente recebe muitos e-mails São As pessoas Ficam assim Exaltadas mesmo E aí Estão pedindo aqui Tipo Léo Conta uma daquelas Histórias Incríveis É Conta uma inédita Dá mais um furo Aqui Pro Tropofonia Então vou contar O que aconteceu ontem Ontem Nem escrevi ainda Mas já está na cabeça Isso que a gente queria Tropofonia agora O Nuno Meu filho Mais uma historinha dele Ele achou No fundo do armário Lá Uma camisa Da seleção brasileira Da época da Copa do Mundo E aí ele vestiu E ele já estava indo Para a aula E ele falou assim Nuno Você vai para a aula Com essa camisa mesmo Não Por que não Papai Eu gosto De seleção brasileira Eu falei Ô Nuno Hoje em dia Essa camisa Está representando Outra coisa O Bolsonaro Roubou ela da gente Eu falei assim Ele roubou ela da gente Mas como que ela roubou Se ela está aqui Comigo Eu não via Cheio Não Ele pegou Então hoje Essa camisa Está simbolizando Umas coisas Que não são legais Então não está na hora De a gente usar E ele assim Ah papai Mas eu acho Que um dia A gente tem que roubá Ela de volta Eu falei assim Um dia Nuno Um dia a gente Vai fazer isso Aí ele foi lá E tirou a camisa E vestiu o outro Caralho E foi para a aula Muito bom Isso mesmo Que fantástico Nossa história inédita De Léo Morales Esse programa Está mais É mais histórico Do que nunca Que maravilha Léo Léo Mais uma coisa Que a gente não Pode deixar De falar Sobre o palco Imagina que você deve estar Com uma saudade Do palco E musicalmente Eu vejo lá A produção No Pato Multimídia Eu vi a Lully Lá gravando Isso Que delícia Ver Falei Ah que ótimo Ver os amigos Produzindo Quanto um pouquinho Lá do Pato Como que estão As produções Como que está A sua relação Com produção E com música Pois é Eu voltei Para o estúdio Com força Na pandemia A sua empresa De novo Voltamos Voltamos Fizemos até uma reforma O espaço está diferente Ah eu tenho que visitar É não Está ótimo A gente tem uma salona grande Lá agora Vamos Já está convidado Você e a Júlia E pode marcar Que a gente vai lá Para bater um papo O devido distanciamento E tal E de máscara E etc Mas para vocês conhecerem O novo O novo espaço Lá do estúdio E assim A gente Naqueles momentos Que a pandemia Dava uma aliviada A gente chegou A fazer Alguns episódios Do Acena a Cena Com muito cuidado Acena a Cena É um projeto fotográfico Do Rodrigo Valente Que é muito legal E que na edição Que a gente começou Pouco antes da pandemia A gente está gravando Uma música também Dos artistas Está sendo demais Esse é outro projeto Daqueles assim Então eu até brincava Falava que era Para a gente Ninguém estava vendo o show Mas a gente De certa forma Estava ali no estúdio Vendo o artista sozinho Lá No cantinho da sala O Valente tirando a foto No outro canto E eu lá dentro Do aquário Trancadinho Mas a gente conseguiu Ver algumas apresentações Ao vivo Nesse período E assim Agora a gente Voltei Estou Produzindo algumas coisas A Lully gravou Fez a pré-produção Uma parte da pré-produção Do disco dela lá E o Gravou as guias E o A Dom Pedro Nós estamos no final Da produção O disco deve sair Em agosto Se não me engano A gente está finalizando A mixagem E voltei Para o estúdio Que é uma coisa Que eu sentia Muita falta Porque querendo ou não Quando a gente Começou a Autêntica Aquela coisa Do dia a dia Suga tanto Que eu acabei Me afastando Do estúdio E agora Na pandemia Eu tive essa oportunidade De voltar E aí Eu estou Preparando um disco Novo também Para mim Essa era mais uma pergunta Está caminhando Devagarzinho Mas está indo Dentro das possibilidades E tal Mas Eu queria muito Fazer um disco Mais com participação Da banda Que o Dia Verde Escuro Eu fiz muito sozinho Eu escrevi os arranjos Eu chamei a galera Para gravar O pessoal Estou no estúdio Já pronto para gravar E agora Eu queria A banda que circulou Comigo Estava muito legal Muito fechadinho E eu queria fazer Um disco mais colaborativo Sendo solo Mas com aquela influência Aquela participação Maior da galera Mas não deu Na pandemia Acabei fazendo Estou fazendo um outro disco Mais sozinho também Mas Estou bem animado Ah que bom Muito bom Já tenho Uma ideia de nome Já tenho uma ideia De conceito Como é que estão As canções Como é que é o seu processo Você Pensa uma ideia E faz as músicas A partir da ideia Ou as músicas Vão aparecendo E você vai agrupando É As músicas vão aparecendo Cara O meu processo Ele é muito fragmentado Sabe Assim Eu faço um pedaço De letra Aí Um outro pedaço De música Nem pensando naquela letra Aí um dia Eu penso Será que encaixa E aí vem junto E aí depois passa Então a coisa vai se construindo Dessa forma São poucas as músicas Que eu já fiz Que saíram inteiras Assim Igual eu vejo Você citou o Brunão O Brunão Cara A capacidade dele De fazer música Eu acho assim Eu invejo Que ele senta E faz três músicas Numa sentada Cara Como você consegue fazer isso Então assim O meu processo É bem fragmentado Eu vou construindo A música Ao longo do tempo E aí Depois vou construindo Outra música E aí depois Eu faço meio que Uma coletagem No dia verde escuro A maneira que eu achei Para dar uma Uma unidade Para a coisa Foi definir Um formato Então aquela coisa Do violoncelo Baixo Bateria E aí eu tocando Ou violão Ou piano Aquela coisa Bem acústica Eu falei Os arranjos Todos vão ser feitos Nesse formato Então eu consegui Dar uma unidade Mas as músicas Elas surgem De formas muito diferentes Nesse disco Eu ainda não sei exatamente Eu estou experimentando Com alguns arranjos Eu estou querendo Voltar para uma pegada Mais guitarra Mais roqueira Assim um pouco Até por causa Da coisa Da questão da banda Toda Quando a gente toca Em banda A gente tem essa coisa Mais para cima Quando a gente está mais Sozinho A gente tende a ficar Mais no violão No pianinho Ali Mas então A pegada Vai ser um pouco Mais guitarrística Do que o primeiro Eu imagino A ideia A minha inicial É essa Muito bom E Léo A gente vê Assim O seu processo Fragmentado Você falou Dessa coisa De ser Multimídia E ao mesmo tempo De também Fazer o seu processo Artístico A partir Desses territórios Distintos De fragmentos E tal E ao mesmo tempo Na sua formação Tem lugares Também Tão Tão Distintos Tipo Você tem a história Com a engenharia elétrica Tem a história Com a arquitetura E Que são coisas Que assim Não tem necessariamente Uma ligação direta Com o que você faz Hoje Mas Sim Também Eu acredito Com que é isso Claro A coisa da engenharia Eu Fiquei três anos Lá E Aprendi a jogar Truco E a beber cerveja Basicamente Então Não dá Então foi uma formação Consistente É Não assim Eu estou exagerando Um pouco Querendo ou não A coisa da matemática Do cálculo Eu tenho Eu tenho um fascínio Por isso Assim Sabe Que eu acho Que a matemática Muitas vezes É também Outra daquela coisa Dos conceitos Assim Que a galera tem A galera acha Que a matemática É exato E longe Das humanas E a matemática Eu acho Que é uma das ciências Mais humanas Que tem Porque ela é uma coisa Que só existe No cérebro humano Assim A matemática Não existe No mundo No palpável Ela existe Dentro da cabeça Das pessoas Isso eu acho Incrível Olhando Nesse lado É E assim É muito louco Então Eu gosto Muito assim Eu gosto Muito De viajar Nessa questão Dos números Então talvez Talvez o que tenha Ficado Da engenharia Tenha sido Mais esse lado E arquitetura Não Arquitetura Realmente Tem uma Influência grande Na minha vida Assim E realmente Impacta Em tudo Que eu faço O pensar arquitetônico Até essa coisa Do processo fragmentado Tem um pouco A ver Com a maneira Como a gente Faz arquitetura Então É um pouco isso Agora Pela primeira vez Eu estou Falando isso E você me fez Ver isso agora Realmente Eu faço música Como a gente faz Um projeto arquitetônico Eu vou criando Trocofonia sim Trocofonia É uma entrevista Terapêutica É O nosso convidado Ele se descobre Aqui dentro Acabei de ter um insight Aqui sobre mim O que é isso Mas é isso E é aquilo Que eu te falei Eu Fiz as pazes Com isso De De não escolher Uma coisa Entrar num túnel Assim E só fazer aquilo Sabe Eu fiz as pazes Com isso E hoje Se amanhã Eu tiver que Fazer cinema Dirigir um filme Sei lá Não que eu tenha Esse plano Mas assim Eu estou aberto A isso De repente Se a vida Me der essa abertura E ia acontecer Eu vou lá E vou Eu sou muito Assim Eu acho que Eu tinha um amigo Que falava assim Que ele não concordava Com o Zeca Pagodinha Que assim Vida leva Eu não Ele falava assim Eu que levo a minha vida Eu que dirijo É Em parte Mas tem hora Que a vida Abre umas portinhas Assim Que você fala Que legal Ali É totalmente Diferente do que eu planejava Mas que bacana Vou entrar ali E ver o que tem ali dentro Então Eu sou muito assim Muito aberto A essas Essas Dicas Que a vida Nesses Esses toques Que a vida dá Assim Ô Dá uma olhada Naquela fechadura ali Que tem coisa legal Lá dentro E tal Isso O André Miglio Meu Grande Marceiro Grande Ele fala uma coisa parecida Ele sempre fala isso Só que De uma outra perspectiva Mas nessa Nessa onda Ele fala assim Não Vamos ver se está escorregando Se escorregar Foi Se não escorregar Não insiste não Deixa Deixa É É isso mesmo Se escorregou Vai com força Mete a cara Mas se não escorregou Perde muito tempo Também Não Porque Você não tem o controle Né Essa é a ideia Exatamente E assim E é isso É você Você Abrir Soltar o volante Um pouco E ver o que que acontece Ver pra onde Que vai É Faz parte De você ter uma vida leve Né Porque muitas vezes É isso Você fica Forçando a barra Numa coisa Que não está escorregando E que às vezes Não está na hora Ainda Daquilo acontecer Né É O livro mesmo Que a gente estava falando É o Elan Esse livro Eu vim pensando Em fazer Escrever um livro Tem uns cinco anos E eu ficava Não Eu preciso Tirar um tempo Eu não tinha essa ideia De fazer o livro Com os textos do Facebook Eu tinha a ideia De escrever um livro mesmo E aí eu ficava Não E às vezes Nossa Eu tenho que fazer um livro Mas a coisa não acontecia Mas eu acho que A vida tem essa forma De Se não aconteceu É porque não era ali ainda É A hora vai chegar E vai escorregar Não é isso Vai chegar Uma hora Por certos resultados Certas coisas Que às vezes Não vem nem da gente Vem mais de pressões externas E a gente acaba Se deixando levar por isso Eu acho que quando a gente Senta e deixa Eu estou aqui hoje Mas estou aberto A outras coisas Vamos ver o que vai acontecer E vamos Vamos seguindo Eu acho que é muito isso O processo da vida Muito bom Esse é Léo Moraes Esse é Júlia de Napoli Esse é o Tropofonia De volta do Tropofonia Na Rádio Alquimigia Educativa 104,5 A Estação do Conhecimento Hoje com Léo Moraes Estamos agora No nosso quarto E último bloco E Júlia Tudo isso que o Léo falou De formação De atuação De trânsito De Circular Além de tudo isso Ele ainda é pai O que O que confere aí A todas essas outras Atividades Uma coisa que Às vezes elas Obrigatoriamente Ficam secundárias Como é que é a paternidade Léo A relação com isso Tudo Pois é É muito engraçado Que as pessoas Muitas vezes acham Que Quando você tem um filho Você tem que abrir mão De tudo E por que Agora E tal Tem muito essa Essa visão E Pra mim Foi o contrário Sabe Eu depois Que eu virei pai Quando o Chico nasceu Eu consegui Focar mais E conseguir realizar Mais as coisas Que eu queria É isso A gente estava falando Da vida Tem muita A gente conseguir Encaixar as coisas Que a gente quer fazer No meio das coisas Que a gente tem que fazer Que é tipo A gente tem que fazer Certas coisas Então essas coisas Tudo bem Mas Essas coisas Não deveriam Ser sua vida As coisas Que você tem que fazer A vida tem que ter espaço Para as coisas Que você quer fazer Quer realizar Quer Então foi isso Eu abri o estúdio Quando o Chico nasceu Foi até uma forma Eu tinha o home studio Era um quartinho Lá em casa Que eu gravava Umas coisinhas E tal Quando a Paola Engravidou Eu falei Cara Agora ou eu assumo Essa coisa de estúdio Ou eu largo E eu falei assim Não Eu vou assumir Aí eu fui lá Procurei imóvel Não sei o que Fiz reforma Vendi o carro Para comprar equipamento E tal E eu abri o estúdio Quando o Chico nasceu Na mesma época Então assim E a presença do Chico Na minha vida E depois do Nuno Alguns anos depois Me dá muito foco Porque a gente A gente consegue Eu acho que Tem uma coisa Isso de ser pai De se sentir responsável Do centro da sua vida Sair de você mesmo E de repente Você tem essa outra Essa outra pessoa Assim Para mim Funcionou No sentido oposto Em vez de eu pensar Nossa Agora vou Fazer um concurso público E vou E acabou E não vou mais tocar Funcionou Ao contrário Falei assim Não Eu quero continuar tocando Então como que eu vou fazer Isso ser possível Como que eu vou conseguir Pagar as contas E continuar fazendo As coisas que eu quero Então assim Para mim Cara A melhor coisa Que aconteceu Na minha vida Disparado Foi a paternidade Isso assim Não dá nem Para comparar Mais nada Que eu tenha feito Com isso Me deu Enfim Além de Estímulo E de Inspiração E tudo mais É isso Cara A gente Eu acho Eu penso muito Naquela coisa Da Alguém Me cuidou De mim Alguém Então eu acho Que é legal Retribuir isso Para o mundo Eu cuidar de alguém Também Nesses momentos Enfim Eu acho Uma parte Da experiência Humana Na terra Assim Inigualável É verdade É verdade Esse é Léo Moraes Momento AM Momento AM Com Léo Moraes Bom Então eu gostaria De mandar Assim O meu beijo Carinhoso Meu agradecimento Assim A todas as pessoas Que 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 participaram Da autêntica De alguma forma Que a gente está Nesse momento De retomada E A gente Sempre pensa Muito nas pessoas Que nos ajudaram A A construir lá Que é muito difícil Dificuldades São muitas Então se a gente Não tivesse pessoas Assim Que Amassem a gente Que amassem A proposta Da casa Que amassem A casa Você é uma delas Francesco Porque você Sempre Deve ir lá Como apresentador Como parceiro E tal Então eu queria Agradecer demais A todas essas pessoas Que são muitas Eu não vou falar Nome a nome Mas eu queria Dedicar Esse amor Todo A autêntica Que vai Que passou Foi entubada Mas que tudo indica Que vai sair Do outro lado Que maravilha Essa foi a melhor Notícia Do Tropofonia Léo Moraes Segundo Que isso Não temos A menor dúvida E Léo Agora Vamos fazer Então a pergunta Derradeira Esse programa Ele tem Dois grandes gurus Um deles É Djamir Cezostre Vilmar Silva De Andrade Você o conhece Vilmar É o fundador Do polo Tropofonia Belo Horizonte Sabe que Tropofonia É um projeto Em rede Começou na Argentina Em Rosário Depois em La Paloma No Uruguai Depois em Abamba Na Bolívia E aqui Em Belo Horizonte Na terra Brasilis Cá estamos Representando Um dos polos Tropofonia Nessa rebelião Radiofônica Pela América Latina E o Djamir Cezostre Também conhecido Como Vilmar Silva De Andrade Ele É um dos fundadores Desse polo Tropofonia Belo Horizonte Então ele é um Dos nossos gurus É um poeta Sonoro Incrível É um artista Fantástico De Jami É uma figura Que nos deixou Aqui em Belo Horizonte Está morando em São Paulo Sempre foi um agitador Cultural aqui Fazia o textos Poéticos E tantos outros projetos Ligados à poesia No momento Está lá Na Pauliceia Desvairada Dando seus Uivos Poéticos Pela cidade E Continuamos Aqui com Tropofonia Belo Horizonte Sempre citando E lembrando Da nossa origem A nossa origem É sempre muito importante E o outro guru Esse já é uma influência Externa É Um personagem Um entrevistador Mas antes de tudo Um artista Que Sempre foi uma referência Assim Na hora que a gente pensou O conceito Do Tropofonia Que é O Antônio Abujamra E o Antônio Abujamra Com as suas provocações Ele sempre fazia Uma pergunta E a gente faz Uma homenagem a ele E sempre repete Essa pergunta A gente sempre repete A gente aos nossos convidados A pergunta É muito simples E muito complexa Léo Moraes O que é a vida? O que é A vida? A vida É um Uma delícia Muito bom Mas o Antônio Abujamra insistia Ele perguntava de novo Ele dizia Léo Moraes O que é a vida? Cara A vida É É uma Uma jornada Né? É uma jornada Que parte A gente comanda E parte Comanda A gente Né? Então é isso aí Exatamente Exatamente Tem que deixar escorregar É isso Querido Léo Moraes Muitíssimo Obrigado Júlia de Nápoles Muito obrigado Eu sou o Tesco Nápoles Mas esse é o Trocofonia Mas esse é o Trocofonia A gente comenta